Super Poker aqui na WSOP Brasil com o inglês Sam Tricket. Sam, você me disse que é a sua primeira vez no Brasil. O que você acha do país até agora? É ótimo, sim. Eu estou fora muito, então estou jogando poker. Mas eu fui para um restaurante o outro dia. Foi muito bom, como comida tradicional brasileira. E eles tinham um grande árvore, um grande árvore. Um árvore de 1,000 anos. Era mais velho que a cidade. Eu achei que era fascinante. Era um restaurante mais impressionante. Então, eu consegui ter um restaurante. Eu tive algumas boas boas. E o weather foi um pouco desculpante. Foi muito ruim. Eu estava esperando mais um calor. Mas eu ouvi que é um calor muito aqui, certo? Sim. Você aprende algo novo todos os dias, eu acho. Mas, sim, foi bom. Foi muito divertido. Um bom quarto. E muito espaço para ir ao poker. E o que você acha do salão? O venue? Os jogadores? Os jogadores? O que você acha do evento em geral? Eu gosto da forma que o poker está jogando aqui. É quase como voltar 5 ou 6 anos. Você sabe? Todo mundo está mostrando cartas e divertindo. E as pessoas estão fazendo um esforço para se comunicar. Mesmo que eu não falo inglês e eu não falo nenhum brasileiro. Então, você sabe? Mesmo isso, isso deveria ser uma barreira. Não tem sido as pessoas que fizeram o esforço. Então, todo mundo tem sido muito amizade. E, sim, eu tive muito divertido. E você está representando o rugby poker. O que você acha das novas investimentos, os novos torneamentos que o site tem feito? Eu acho que é ótimo. Sim. Eu acho que qualquer um pode ver como bem está funcionando, como bem está funcionando e como rápido está crescendo. E é muito bom. É o que o poker precisava. Um pouco mais competição de outros sites. E, você sabe, nós tentamos voltar para os jogadores e fazer um poker divertido de novo. E tentar ir para diferentes eventos, como o mundo do Caribe. E depois tem o Uruguai. Esos bonitos lugares. Nós estávamos em Barcelona recentemente. Então, há alguns pontos bonitos lá também. O que só faz isso mais divertido e divertido para jogar. E você está acostumado a jogar em high stakes. Você jogou o grande 1-4-1-drop, certo? Você veio em segundo. Então, jogar aqui é um maior stakes do que você usa. Isso é mais divertido e divertido com essa experiência? Sim. Eu adoro poker. Eu nunca vou parar de jogar poker durante o tempo que eu vivo. E, para vir para algum lugar como o Brasil, um bom país, eu sempre quis vir aqui, e fazer algo que eu amo. É um prazer. E eu sou eternamente gratuito de poder fazer o que eu amo, dia em dia, dia em dia, em todos esses lugares. Então... É fantástico. E do que você vê de brasileiros, o que você acha do level, da técnica? O que você acha? Tem alguns bons jogadores. Tem alguns jogadores. Eu vi uma mistura de ambos. Tem alguns jogadores que eu gostaria de jogar com todos os dias. E também tem alguns bons jogadores. Então, tem um bom mistura e um bom balance de profissionais jogadores e jogadores. Você sabe, tem sido divertido. E todos estão divertindo. E eu acho que isso é o mais importante. E você pode dizer que essa pode ser a primeira vez que você está no Brasil de muitos? Essa pode ser a primeira vez de muitos. Sim, sim. Eu tenho planos de voltar para o Rio, depois disso. Veja isso. Mas sim, eu vou voltar aqui para jogar poker. Eu prefiro se fosse um maior comprar, mas eu não sei que eu tenho que jogar meu melhor em pequenos eventos. Mas esses eventos são muito prestigiosos. É bom ganhar um de eles. Então, eu vou ter um pouco de rebuy e um outro pop.